Bem-vindos ao Fórmula de Soluções. Eu sou o professor Leonardo Costa e hoje vamos estudar os sais orgânicos. O grupo funcional dos sais orgânicos, pessoal, é a presença de carboxilato, veja agora, C dupla O, simples O, tem uma carga negativa no átomo de oxigênio e ao lado dele vai ter a presença de um metal. Esse metal pode ser sódio, potássio, prata, cálcio, magnésio, alumínio. Na nomenclatura IUPAC, a gente vai colocar o nome do hidrocarboneto, dessa cadeia orgânica aqui, com o finalzinho ato. A gente vai colocar a preposição de e vai encerrar com o nome do metal que nós temos. Vamos aqui a alguns exemplos, veja só. Esse primeiro aqui, nós temos somente um átomo de carbono. Então, aqui seria o metano. Metano mais ato dá o quê? Metanoato de sódio. Na aqui é o cátion sódio. Segundo exemplo agora. Nós vamos ter dois átomos de carbono. Seria etano. Etano mais ato vai dar o etanoato de potássio. E nesse outro aqui, veja que nós temos a presença de uma ramificação. As ramificações sempre vêm na frente da cadeia principal. Então, veja que no carbono 2 nós temos o metil. Aqui vai ser o 2-metil, butanoato de lítio. Ah, Léo, por que você está colocando tracinhos aqui para representar ligação química e aqui você coloca cargas? Muito simples, pessoal. A gente bota esses tracinhos para representar as ligações covalentes. Enquanto que as cargas, eu estou mostrando que aqui é uma ligação iônica. Então, você tem que deixar as cargas aqui aparecendo em um sal orgânico. Você não pode botar aquele tracinho. Vamos agora resolver exercícios. Número 1. Dê os nomes dos seguintes compostos. Vamos às respostas? E a letra D, pessoal, veja que o cálcio tem carga mais 2. Como ele tem carga mais 2, ele vai precisar de duas cargas negativas para se estabilizar. E como é que nós vamos dar esse nome? Veja aqui, você tem dois átomos de carbono. Logo, esse aqui é o etanoato de cálcio. Número 2. Dê as fórmulas dos seguintes compostos. Vamos às respostas? Letra A. Propanoato de césio. Você, então, vai ter três átomos de carbono. E vai ter aqui o cationcésio. Grupo 1 da tabela periódica. Logo, a carga é mais 1. Metanoato de magnésio. Metanoato, você vai ter somente um carbono nessa parte orgânica. Lembre que o magnésio é do grupo 2 da tabela periódica. Logo, tem carga mais 2. Logo, metanoato de magnésio, você vai precisar de dois radicais orgânicos. Para a carga menos 2 e mais 2 somadas, dá zero. Letra C. 2-metilbutanoato de potássio. Veja, então, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono nessa cadeia principal. Temos no carbono 2 o metil e o cátion aqui potássio. E letra D. Benzoato de sódio. Então, veja, você aqui vai ter C dupla O, com o anel aromático. Essa é a estrutura do benzoato. E o cátion sódio. Se você gostou, deixe seu comentário. Inscreva-se no canal. E até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!